A nova instalação de iluminação a LED no centro da cidade de Rolim de Moura, que deveria ser um marco de modernização e segurança para a população, enfrenta sérios problemas, devido ao furto recorrente de fiação elétrica. A implementação visa substituir as lâmpadas por tecnologias mais sustentáveis e eficientes, com a expectativa de reduzir os gastos públicos e aumentar a visibilidade de motoristas e pedestres. A iniciativa, que começou a ser implementada nos últimos meses, já teve parte de sua estrutura comprometida em várias ocasiões. Segundo Roberto Carlos, diretor eletricitário da Prefeitura de Rolim de Moura, vários boletins de ocorrência já foram registrados na delegacia para relatar os furtos, mas até o momento, ninguém foi identificado. Teve vários furtos no início do ano, em faixa de 10 ocorrências que a gente registrou na delegacia. Agora, recentemente, no último dia 15 de outubro, houve um novo furto na iluminação de LED que está sendo colocado aqui nos canteiros central. Foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia está averiguando os fatos para poder ver se solucionam os problemas de uma vez por todas, né, irmão? Porque é difícil a gente ter uma despesa com cabo, material tão caro, e perder rapidamente, assim, fica ruim, né, para o município estar arrancando com essa despesa, né. A população paga a iluminação pública, né, e aí, quando ocorreu os furtos em sequência, foi um transtorno muito grande, porque as ruas ficam há muito tempo escuras, né. Aí tem que fazer um novo processo para adquirir os materiais para reposição. O furto de fiação elétrica é um problema recorrente em diversas cidades do país. A compra de equipamentos e materiais por parte do poder público é um processo muitas vezes lento e custoso, aumentando os gastos com uma necessidade da população local. Quem furta fiação pública pode ser condenado em até oito anos de reclusão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.